Em 2011, as pistas nacionais conheceram um novo adversário. A Avila Racing Team está em estreia no Motorsport Vodafone e promete fazer as curvas no limite com o piloto Jaime Fordham. Sempre adorei velocidade em pista, portanto cá estou outra vez para continuar esse paixão que eu tenho ao circuito. Para o piloto, a aventura no motociclismo começou há mais de uma década e aos 19 anos, Jaime Fordham já competia. Regressa agora ao asfalto com um objetivo bem definido, ganhar o campeonato na sua Cavazaki. A mota para mim é nova, ainda estamos a desenvolver a mota, portanto nível de definições. Tem uma mota que tem um comportamento muito específico, tem um caráter muito difícil, portanto infelizmente os prognósticos deviam ter sido feitos no fim do campeonato, mas não, foram feitos no início do campeonato, portanto não diria que estou a cumprir os meus objetivos, mas estou a gostar muito do campeonato, está a ser muito positivo. A equipa nasceu da parceria com o Avila Business Centers, uma marca que partilha valores com esta modalidade. A tecnologia, a inovação, a modernidade, a juventude de espírito deste desporto tem muito a ver com a atividade que nós desenvolvemos e também com o facto de nós somos uma empresa muito virada para a tecnologia e para a inovação. O Avila Business Centers é um centro de escritórios com sede em Lisboa, pioneiro na criação de uma aplicação dedicada à gestão de negócios. Temos a primeira aplicação mundial de escritórios virtuais, o My Office, que é um dos patrocinadores também desta equipa e a atividade que nós desenvolvemos basicamente é essa, arrendamento de escritórios e depois a oferta do serviço de escritório virtual. É um serviço ainda recente no nosso país, mas que começa a ganhar já alguma expressão. O Carlos Gonçalves do Avila Business Center tem patrocinado com imenso apoio, imensa proatividade, tem sido para si muito boa, muito positiva e espero eu para continuar durante muitos anos. Para já o Campeonato Nacional está prestes a terminar e ainda há metas para cumprir. Eu gostava de ainda estar no pódio, adorava ainda estar no pódio, possivelmente construí-lo, que é o símbolo que eu mais conheço, é possível que consiga estar no pódio, espero eu, faço figas por isso.